E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu estou aqui em mais um episódio da nossa série de Pokémon Chronicles, Pixelmon Chronicles, e tá de noite, e o nosso keyboard ainda está no PC, e por isso eu tava preparando uns alumínios pra nós, pra fazer um PCzinho maroto, muito bom, bolado, e é isso, vamo lá. Depois a gente tem que minerar, os mineiros estão acabando, depois a gente tem perdido todos os nossos itens, ficou complicado, então a gente precisa minerar pra caramba, mas vamo lá, bater esses alumínios, e, beleza, vamo lá, eu preciso de 4 alumínios, então já vou bater esses 4, vamo lá, E daí, quando a gente pegar já o Giggle, a gente dá uma evoluída nele com uns skins, eu acho que eu tenho bastante skins, porque a gente vai até em umas raids, vai ser bem legal. E eu já tô começando a pensar qual que vai ser o nosso próximo Pokémon, né, porque a gente já tem o Greninja, eles tem que ir em busca, né, no Ash Greninja, mas a gente já tem o Greninja, já. Temos o Halucha, e talvez eu vou ficar com o Zaster, talvez, tá, nosso primeiro nele, mas por enquanto, mas por enquanto, é só o Greninja e o Halucha, que é a nossa equipe. Os outros só tão aqui pra gente completar, né, pra gente evoluir mais rápido. Tá, uma parte do PC já tá pronta, já, que são as laterais, são laterais. Que? Caramba, mano. Que? Mano, cês tão vendo isso? Cês tão vendo isso? Caramba, véi. Eu tava aqui, sofrendo, tu sei, né, e apareceu um Anpharos Boss Final, chefe final. Vamos tentar enfrentar ele, né? Level 121. Boa. É fácil, é fácil, é fácil. Vamos lá, isso, como é que tá? Tá. Você tá dando deco, véi. Burro, burro. Tá bom, né? Continua dando deco, né? Posso. Boa. Tá, levou. Fumei o Greninja dando só deco. Beleza, né? Vamos de Gardevoir, então. All Might. Eu vou tentar dar um Drain and Kiss. Não foi. Alutia. Dá um Sword Dance. Boa. Boa. Só vai ficar usando teclas. É assim que eu gosto, cara. Boa. Agora dá um High Jump Kick nesse... Nossa. Vai. Tá. Melhor do que nada, né? Tá, agora vamos com o Hydre Dragon. E... Outrage. Boa. Você aqui te derrota um Boss final, véi. Boa. Outrage de novo. Boa. Mais um. Muito forte. Nossa. Hydre Dragon. Monstro. Monstro demais, véi. Caramba. Me deu tudo o que eu precisava. Mano. Mano, eu tenho muita sorte, véi. Porque eu precisava dessas 5 redstone pra fazer um PC. Tipo, exatamente essas 5. Se você não tá acreditando, olha isso, ó. Eu pego essas 5. Coloco aqui. Daí depois eu coloco 1 aqui. Pera. Na verdade não é assim, né? Faço 1 glowstone. Boa. Coloco aqui no meio. Rodeio ela com redstone. E tá pronto. Nossa lâmpada. E a gente vai colocar a lâmpada aqui. Redstone aqui. E depois os alumínios aqui. E só falta o vidro. Caramba, véi. Que sorte. Peraí, o quê? Mano, vocês estão vendo aquilo ali? Isso aqui, ó. É um PJ chefe épico. Tá, vamos atrás dele. Volta. Isso, fica bugado aí mesmo. Fica bugado aí. Eu gosto. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Vamos recuperar meus Pokémon. Pokémon. Pô, que rio. Tá, ele tá andando. Volta aqui, seu manandrinho. Ele é um chefe épico. Mano, um PJ level 102, cara. Que que é isso? Mano. Ele é um chefe épico, mas ele tá na primeira evolução. Não, véi. Nem tô entendendo. O que tá passando na cabeça desse PJ aqui. Pra ser um chefe épico. Porque, tipo, ele tá level 102, mas eu derroto ele só com o meu Greninja. Esse pá. Eu vou derrotar só com o Greninja. Tipo. Esquece. Ó. É isso. Mano, que que é isso, véi? Não. O chefe hoje em dia tá meio estranho, véi. Meio estranho. Exponou um buizão ali. Tô ganhando o Arkend de graça pra evoluir o meu... O meu... Que bom. É isso. Que bom, né? Prontinho. Acho que vai dar pra fazer o nosso PC já. Vamos lá. Peguei uma. Pá. Aqui. Já pego e já coloco isso aqui. E só falta pra lá. Ih, pera. Pra lá. E pra lá. Boa. PCzinho. Fleito. Fleito. Vamos lá. Vou colocar lá no... Ó, caramba. Credo. Ah, não. Minhas por que eu vou lá. Tá. Tá. Eu vou colocar aqui na... Enfermeira de joia. Vou deixar aqui. Eu não lembrava de um PC aqui antigamente. Mas tá bom. Temos um... Isso aqui. Que eu capturei antes de começar o episódio de ontem. Capitão do Google lá. E, cara, eu fiquei curioso porque ele tá com uma cor diferente, velho. Então eu fiquei tipo... O que é isso? O que aconteceu com esse bicho? Pera. Esse aqui não. Esse aqui não. O que aconteceu com esse bicho? Né? Olha, ele tá cinza, velho. Deve que eu capturei. Yay! Eu nem vou usar ele, só. Eu capturei por... Por nada. Adamant. Caramba, hein. Fala nisso, qual é a natureza dos meus outros Pokémon? Temos um... Serious, Passful, Modest, Kierke, Lonely. Tá. Tá, temos também... Esse aqui, né? Um Fogadire. Que... Eu acho que ele não viveu. É um Mesh. Ele... Tem habilidade Torment. Ele é Bold. E é isso aí. Se ele evoluir mais um level, ele... Vira um Greninja. Então... É isso aí. Dá até vontade de dar um Greninja pra ele. Tá ligado? E... Pum. Deixar um outro Greninja aqui. Temos também os dois outros Kibos. Os dois são fêmeas. Fêmeas. É, os dois são fêmeas. Sand Vale. E é um Relax. Ele é Relax. E você... É Jolly. É Jolly. Tá. Se eu não me engano, Jolly é uma das melhores Naturi pra ele. Só, tipo... Trazendo aqui, né? Então, é ele mesmo. Dragon Breath. Especial. Físico e físico. Tá. Se eu der um Dragon Claw pra ele... Já vai ficar um monstrão, já. Na verdade, deixa eu pegar, já. Eu vou trocar ele pela... Ah. Tá. Fica aí, Hydre Dragon. Só por um tempinho, Hydre Dragon. Ou pela... Pera. Eu vou trocar pela... Pela Killian. Isso mesmo. Vou deixar isso aqui. Melhor. Deixa eu ver se ele já aprende da Dragon Claw. Aprende? Boa. Tira Dragon Breath. Tá. Uau. 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 Parece um sapinho, véi. Muito maneirinho. Olha. Olha que lindo. Ah, que lindinho, véi. Ah, na moral, véi. Olha. Ele fica olhando pra mim, véi. Olha que lindo. É muito fofinho, véi. Muito fofinho. Fofinho mesmo. Sem dúvida, hein. Ó. Tá, toma um Harikendi. Bull 12. Tá. Harikendi. Harikendi. Toma. Esse aqui, ó. Harikendi do monstro. Vai ficar monstrão depois, ó. Toma. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze leves, ele evoluiu. Ah. Você viu, né? Slash. E aí, você evoluiu. E ele pula pra dentro. Caramba. Boa. É isso aí. Gebolzão. Virou um Kabayt. Deixa eu ver. Mas. Ficou um monstro, hein. Olha que lindão. Que isso, velho. Monstro. Muito monstro. Prokide. Vem cá. Tem XL. E deve ter mais. Pera aí. Deve ter muito mais. Gabayt. Toma. Toma. Essa, hein. Vai evoluir. Boa. Boa. Esse aqui ele vai evoluir pra caramba agora, hein. Deixa eu... Colocando aqui a egg dele. Vem cá, Gabayt. Toma. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Boa. Já tá ficando forte. Vou deixar ele aqui de primeiro. Vou atrapalhar o level desse bichinho aqui, né. E a raiz ali, ó. Despertou a raiz. Isso aqui. E a gente tem que achar um NPC. Um NPC pra gente colocar... Nos dar-se um... Nos movimentos de fada legal. Flying Pressures. Vamos lá. Fiche aqui, ó. Boa. Não quero capturar. Se vocês tiverem sugestões... De pokémons do tipo metal que eu possa capturar... Deixa aí nos comentários. Que daí eu vou... Poder dar uma olhada. E já saber... Já qual eu vou capturar. Picareta. Eu já tenho... Eu acho que continuar certo pra fazer... Portal do Nether com essas obsidian. Yangus. Flatinder. Tá. Por enquanto a gente já tem um pokémon sombrio. E água. Já temos um pokémon lutador e voador. Temos um pokémon dragão e terrestre. E logo teremos um pokémon... Talvez fogo metal? Talvez. Talvez seja o nosso lendário. Um... Reatran. Reatran. Sabe? Reatran. É bravo. É maneiro o Reatran. Bug Puss. Nossa. Muito forte, velho. Muito bom. Ah não, velho. Na moral. Mas isso. Quando eu faço um PC... O que que eu encontro? Eu encontro um cento pokémon no meio do nada. Com um PC. Com um PC. Com um PC. Bom, né? Legal. Nossa. Trombei no meu pedril. Toma, meu pedril. Ahn... Aqui! Não, não, não. Pera, pera, pera. Isso aí. Eu vi, hein? Eu vi. Eu te vi. Você acha que eu não te vi? Você acha mesmo? Cara, o pior é que... Essa é uma das fraquezas do nosso time. Nosso time não tem nenhum pequeno tipo fogo. Pra bater de frente com esse bichão. Mas vamos tentar, né? Não custa tentar. Vamos tentar um Outrage. Primeiramente, né? Boa. Deu dano, deu dano. Gostei. De novo. Muito bom, muito bom. Agora... Estamos sem a Garda Vorn, hein? Lembrando. Praticamente, um pokémon a menos. Um Nightshade. Tá, tomou um hit aqui. Trouxe. Vamos tentar um... Um Fortense. O quê? O quê? Não, mentira. Mentira, mentira, mentira. Mano, ele tá ali na água. Olha ele ali, velho. Mano. Mano. O que tá acontecendo, velho? Só apareceu os lombinhos pra mim? Tá, derrotei. E aí, né? E aí? Tem uma coisa muito interessante ali. Tomando um banho. Tipo, no meio do nada. Tá, né? É, normal, né? Tipo, nunca vi uns Amazenta tomando um banho. E ele tá batalhando contra uma Goldin. Ele é pequenininho que nem meu Zassian, né? Quer dizer, meu Zassian é grandão, velho. Saiu louco. Tá bom, né? Vem cá. Vem pra cima. Vem pro Fute. Spec Down. Nossa, deu nada de dano. Isso aí é forte. Boa, tá. Tá mudando dano. Ele é lutador? Eu não lembro. Eu acho que ele é lutador. Se eu não me engano. Tá, eu acho que dá pra dar mais um Water Shuriken. Se não morrer, tá vivo ainda, tá vivo. Boa. Agora você tem que vir, né? Pô, você tá miado. Ó, vem aqui pra minha bolinha. Fique. Vamo lá, vai. Sempre... Não foi de primeira. Claro que não foi de primeira, né? Nunca foi de primeira, velho. Moonblast. Por que que você não tem um Zassian aqui, Zassian? Caramba, velho. Vamo lá. Moonblast, cara. Que que é isso? Vamo lá, vai. Eu tenho seu irmão. Fica aí, pô. Vocês vão poder ser amigos. Vai. Eu tenho seu irmão. Por favor. Fica na Pokebola, cara. Ah, na moral. Ó. Tá fazendo jogo duro comigo? Sério? Fica aí, cara. Tô pedindo nada. Tô pedindo só que você fique nessa Pokebola, cara. Outra bomba, então. Vai. Você gosta de uma outra bolita, ó. Cara. Você não vai. Você não vai. Você não vai. Você não vai. Não vou deixar você ir embora. Você não vai embora, cara. Para de me dar metalclaw, velho. Não me dá um blast, por favor, cara. Tô gostando de você. Sério. Sério, na moral. Tá me dando dano, hein. Parou, parou. Vamos ser amigos. Fica aí, cara. Ó o louco. Você vai fazer... Você vai ficar assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Ah, então tá bom. Você sabe se eu tá um ataque em tu, você morre, né? Ah. Vai, fica, 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 fica. Só te peço isso, vai. Confortável aí dentro. Fica aí, vai. Cara, já bem... Ó. Tem que ser assim, né? Com todo o lendário. Tipo, tem esse suspense, cara. Por quê, velho? Claro, claro, claro. Seu jeito, então, né? Seu jeito. Toma. 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 Pô. Já volto, hein. Fica na... Falei pra ficar, cara. Fica nessa. Caramba, eu tenho cinco minutos pra capturar você, cara. Vocês viram, né? Mano. Cinco minutos. Cinco minutos. Não, 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 não. Vai, captura, vai, por favor. Fica. Mano. Mano, fica, fica, fica nisso. Mano, eu tô... Eu vou tacar tudo em você. Não, fica. Fica, eu tô nem aí, velho. Tô nem aí. Eu vou tacar todos os pokébons em você. Vai. Ô, louco, cara. Não, não, não. Você vai me fazer perder você. Você não vai fazer isso, né? Caramba. Não quero ficar em matéria com você, velho. Me deixa embora. Isso. Fica, fica, fica. Caramba, velho. Fica dentro, velho. Isso, entrou. Vai, na moral, velho. Na moral, cara. Fica dentro dessa outra. Fica. Eu tenho só isso aqui. Eu tenho cinco minutos. Fica. Fica. Também ensino já, velho. Fica. 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 A última. Mentira. Mano, quando eu... Só sobrou uma, velho. Só sobrou uma. E é melhor sair disso aqui, senão... Se eu não salvar, eu não vou ter ele também, né? Mano, mentira. Que mentosa, senhor. Dó. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho, que é muito importante. Não esquece de se inscrever pra continuar nessa série, cara. Por favor. Até a próxima. E é... Fala. Fica por isso.